Como que foi essa cheia? A situação da nossa aqui, de Ernesto Machado, ficou só complicada. Porque muitos anos que eu não vejo, como morador aqui, nunca vi algo tão parecido. Além da chuva, foi uma tromba d'água que caiu na serra, né? Onde dividiu o lado do Bom Jesus e o Copinho. E fez o estrago muito grande. Como é que foi lá na região do Bom Jesus? Na região do Bom Jesus, lá o pessoal perdeu tudo. Que mora na parte de baixo do Valão, perdeu tudo. O nível d'água lá chegou aonde, mais ou menos? O nível d'água chegou bem mais de metro. Entendeu? Entendeu? Estive lá junto do Manaus, da Defesa Civil. Ele presenciou tudo, tirou foto, viu a situação lá, como é que tá. A água chegou aqui de repente. A água chegou de repente. Entendeu? Porque tomou tromba d'água, veio pelo Valão e... E a salvação nossa aqui foi com o rio, já abaixou bem. Entendeu? E se o rio tá cheio, conforme tava o qual de quarto, quinta-feira... A situação tinha sido bem pior. Conta pra gente como é que foi, dona Ivanilsa. Olha, eu tava assistindo a região perto do Raul Gil. Aí tava deitado no sofá. De repente, eu olhei assim, já tava uma altura assim dentro de casa lá. Aí só foi subindo, subindo, subindo... De repente, tava pra cima do joelho. A casa foi com a tomada. Não deu o que? Não deu o que? Não deu o que? Subindo a Renata. Charcou tudo. É aquela casa ali lá atrás, né? É, lá no sul, é. Aí aqui na casa é parente seu? Isso aqui é do meu filho. Você não conseguiu salvar alguma coisa? Não, não. Porque... Isso é rápido. O guarda-roupa vai ter humildade. Fogão? Fogão? Geladeira? A geladeira até que subiu um pouco. Acho que já até entrou alguma coisa demais. Latar essas coisas. Entendeu? Não sei se você iria mais. Uma perda muito grande, né? E já tinha acontecido alguma coisa assim parecida? Teve uma vez que caiu uma batalha na Serra. Já entrou. Mas não foi tanto. Mas agora cai demais. Dessa vez surpreendeu mesmo, né? Com certeza. Aí nesse momento você tá... Pelo menos tá ficando na casa do seu filho, né? É, tem que ir. Um casa cheia da uma esqueta tudo... Um chá cart. Entendeu? 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 O que é muito bom? Seu problema fica tranquilo pra lá Deus te abençoe É uma oportunidade nova no mesmo O Juan E aí? Dali? É? Tá subindo a rua de cima Lá, lá Na rua de cima agora? Lá em cima? Tá ajudando o senhor Seu Batista Ó, dona Ó, dona Ó, dona Eu vou deixar o senhor lá Não, vai falar, fazer o quê? Fazer a mão, tá? Ah, tá pegadinho Aê Chegou Ó, gente Ó, tá indo ajudar Calma Caralho Esse Amigo ele marcou com pedra Mas já tinha um metro Com a pedra Uma cara Tô, tô mirando a metade Com a força d'água Olha como é lá Cadê ele tem o quê? Mais de metro d'água Tá? Olha Olha como tá O que foi? Ela tá bem alagada também Bombeiro com água na cintura Bombeiro com água na cintura E aí Com a pedra E aí E aí Vamos lá. 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 Obrigado. Duas casas que já foram invadidas, os carros, motos, conseguimos tirar algumas coisas. Agora a gente chamou o bombeiro porque a eletricidade está ligada nas casas e não está conseguindo tirar o pessoal de lá. O que deu para a gente fazer é de quantos a gente fez.